Olá, sou o Ricardo, instrutor da Escola Parque Tu. Hoje a gente vai falar de reparo de emergência para corrente. Mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar aí com seus amigos. Então vamos à prática. Você estava pedalando e de repente, quebra sua corrente. E aí você se vê exatamente nessa situação. Então eu tenho aqui um elo externo e um elo interno. Eles se partiram. E aí a primeira coisa que você tem que ter é um canivete multifunções que tem aqui esse pedaço aqui que é exatamente a função de extrair pino de corrente. Esse pedaço aqui. Isso aqui não tem como você fazer o reparo sem o canivete. Uma boa ideia também é que você leve esse cara aqui. Isso aqui é chamado de... Cada empresa tem o seu nome. Pode ser Quick Link, Missing Link, Power Lock, Power Link. O importante é que você tenha essa emenda de acordo com a largura da corrente que você tem. Então você tem aqui, ó, essa largura aqui que vai variar de acordo com o número de velocidades que você tem no seu cassete. Então 6, 7, 8 é uma largura. A partir de 9, 9, 10, 11, 12, cada um tem a sua largura. Então esse elo aqui de emenda aqui tem que ser de acordo com isso. Então eu vou mostrar aqui duas formas de se fazer. A primeira delas é o seguinte. Para eu colocar essa emenda, essa emenda nada mais é do que um elo externo. Então eu tenho que criar a seguinte situação. Eu tenho que ter um elo interno de um lado. Deixa eu mostrar aqui em detalhe. E do outro lado eu também tenho que ter um elo interno. Então esse pedaço aqui vai ter que ser removido. Então eu venho aqui exatamente nesse pedaço aqui, ó. Nesse ponto eu vou tirar esse elo e o pino também. Então como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a ferramenta. Coloco aqui. Deixa eu soltar mais um pouquinho. Encaixa aqui nos dentinhos que tem na ferramenta e eu vou apertar. Pronto. Então se você for ver, esse pino vai empurrar o pino da corrente. E assim consigo remover o elo externo. Uma coisa interessante para fazer é colocar o dedo aqui em cima. Colocando o dedo aqui, evita da corrente levantar. E você quebrar o pino da ferramenta. Eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu mudar um pouco a posição para melhorar a visualização. E é assim, ó. No primeiro momento ele é bem duro e deve fazer um barulho. Mas é normal. Fez o barulho. Agora repara bem aqui, assim, ó. O pino vai começar a sair. E aí você pode extrair todinho ele. Até ele sair por completo. Pronto. Saiu. E aí volta. E aí volta. Pronto. Eu já tenho então a situação do elo interno, elo externo. E aqui eu vou colocar então a emenda. Então a ideia é exatamente essa aqui, ó. Coloca um de cada lado. Coloca um de cada lado. Aí encaixa. Aí você vai ver que aqui, ó. Ele tem. Deixa eu mostrar aqui. Esse pedaço. Esse pedaço. Ele parece um oito. Mas exatamente aqui, ó. Ele é mais estreitinho do que o lado de cá. Então eu coloco na parte mais larga o pino. Ó. Coloca na parte mais larga. Encaixa os dois. E assim que encaixou, você puxa. Né. E pra puxar, é... Você vai... Na bike, você vai fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar lá na bike. Então aqui na bike... Então aqui na bike você vai encaixar. Garante que os dois pinos, eles realmente se encaixaram. E aí você vai puxar. Num primeiro momento ele vai ficar assim, ó. Se você olhar o pino, ele tem um buraco. Tanto pra esquerda como pra direita. A hora que eu travar, o pino vai se mover pra direita. Ficando um espaço aqui do lado esquerdo. Uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. É que algumas marcas, elas determinam... É... A posição desse... Desse elo aqui. Por exemplo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o da Scrum. Ele tem uma flechinha, tá vendo? Essa flechinha, ela tem que ficar de acordo com a movimentação da corrente. Então aqui embaixo, por exemplo. Ele tem que ficar nessa posição. Indo pra trás. Porque a corrente, ela se movimenta dessa forma. Então a setinha, ela indica o movimento da corrente. Então tem que tomar cuidado com isso. Não são todas as marcas que tem esse tipo de indicação. Nesse caso aqui, na bicicleta, o que você vai fazer? Pra você terminar de fechar, só puxando com a mão, é difícil de fazer. Então você vai pedalar pra trás e colocar esse elo aqui em cima. Então é o que eu vou fazer agora. Pronto, cheguei. E aí, nessa posição, o que você vai fazer? Você vai segurar a roda ou frear e vai dar um tranco no pedal. Pra frente. Aí as partes, elas se fecham. Vocês estão vendo aqui o elo. Eu vou frear e vou dar um tranco no pedal. Como se fosse pedalar pra frente. Tá freado. Fica olhando lá o elo. Você viu que ela se movimentou o pino ali. E assim você consegue fazer o fechamento e continua o seu pedal. Uma outra forma de você resolver o problema de corrente quebrada. Caso você não tenha a emenda. É o seguinte. Você vai usar a própria corrente. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que criar a seguinte situação. Eu estou aqui com o elo interno e o elo interno. Se você pensar bem, os dois não se encaixaria. Então eu tiro um elo interno. Aí eu vou ter um elo externo e um interno. E eu faço a emenda desses dois pontos. Então de novo, não tem jeito. Eu preciso ter um canivete que tenha a função de tirar o pino de corrente. Eu venho aqui e vou tirar esse elo. Você vai tirar um ou dois elos. Depende da situação que você tiver aí na sua mão. De qualquer forma, no final você tem que ter um interno e um externo para fazer o fechamento. Coloca o dedo aqui em cima para não perder o pino da ferramenta. E agora eu vou empurrar o pino, mas não tiro ele totalmente. Eu tenho que deixar ele ainda preso na chapa de fora do elo da corrente. Vocês estão vendo aqui o pino. E aí vai até quase sair. Acho que está bom. Nessa situação você volta. Tira o elo interno que você não vai mais utilizar. Pronto. E aí eu tenho exatamente essa situação aqui. E aí eu consigo fazer a emenda. Eu vou empurrar um pouco mais porque sobrou um pedacinho aqui. E eu não vou conseguir encaixar. Sobrou um pouquinho aqui para dentro. Então eu pego de novo. O alicate, o canivete. Vou empurrar aqui. Vou empurrar mais um pouquinho. Acho que agora dá. Eu estou fazendo aqui na bancada, mas lembrando que você tem que fazer isso aqui lá na bicicleta. E agora eu vou empurrar esse pino para fazer o fechamento. Encaixa aqui e volta. Sempre mantendo o dedo aqui em cima. E aí você vai voltando. Se der uma enroscadinha você volta, porque talvez os buracos não estejam coincidindo. Eu acho que agora vai. Vamos ver se vai agora. Pronto. Agora sim. Se tiver duro, para e volta para ver o que está acontecendo. Senão você quebra o pino da ferramenta. Até você ter o mesmo... O mesmo espaço de pino. Tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que está bom aqui. Eu vou tirar aqui. Num primeiro momento, você vai sentir que aqui ficou duro. Essa movimentação, ela... Deixa eu ver se conseguiu. A movimentação aqui ficou dura. Então o que você vai fazer? Você vai torcer a corrente. Para lá, para cá, para lá, para cá. Lateralmente. Para lá, para cá, para lá, para cá. Para dar uma folga aqui. Vai torcer de lado. Até o momento que ele ficar bem solto. Mais um pouquinho. Pronto. Assim você consegue... Emendar. E aí pode ir embora para casa. Só uma dica aqui. No final. Aqui, ó. Quando você faz a remoção do pino. Faz um barulho. Em algumas correntes fazem barulho. Outras não. Mas quando faz o barulho. Se você olhar aqui no detalhe. Bem no pino aqui, ó. Talvez não dê para ver. Ficaram alguns anéis. Anéisinhos. Tá? Que nada mais é que a trava que existe aqui. No finalzinho do pino. Então, o que que acontece? Aquele local que eu emendei. Não tem mais a trava. A trava ficou aqui. Então, essa corrente que você acabou de fazer. A emenda. Ela não tem... Aquele ponto não tem a mesma resistência do restante da corrente. Então, o ideal é que você realmente troque a corrente. Assim que você tiver a oportunidade de ir em uma oficina ou em uma loja. Então, realmente a emergência é só para você poder chegar em casa. E na primeira oportunidade procura trocar então a corrente por uma corrente nova. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Curtir. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.